Hum, gostou Henrique? Se tu gostou pode ir com ela então Tu sai comigo pra olhar a mulher oferecida Tu me respeita Alô? Sim, seu Pedro, pode deixar que eu lhe encaminho sim Ainda hoje Tchau Sim, era essa pessoa que tu tava falando no celular Tu desligou bem na hora que eu cheguei Ai, não acredito De novo você com esse ciúme sonha Eu acho que você é doente Não desvia do assunto Henrique Bora me dar esse celular que eu quero ver Ah, vai se catar, sai daqui Eu tenho um trabalho pra finalizar Hum, então se eu não quer mostrar É porque tem um pra esconder, bora me dar essa merda bem-vindo Hum, quem é esse número fixo aqui que te ligou aí na gorinha, Henrique? Esse número aí é do administrativo lá da empresa Foi meu chefe que me ligou Hum, seu chefe Engraçado que toda hora esse teu chefe te liga, né? Lógico, eu tô de home office Sabe o que significa isso? Trabalhar em casa Se essa ligação for de alguma f*** Com a dona da empresa Eu nem vou me surpreender Eu não sei por que essa desconfiança Você é muito insegura, viu? Agora deixa eu trabalhar Ai, até que impediu de sair pra dar uma voltinha, né? É verdade Só ficar em casa trabalhando Deixa essa gente Hum, gostou, Henrique? Se tu gostou, pode ir com ela, então Gostei do que, sua louca? Eu não olhei com maldade nenhuma pra ela E pra que olhar pra essa b****? Eu não olhei com intenção alguma A moça apenas passou aqui na minha frente Era pra eu fechar os olhos? Eu não sou burra, Henrique Tu sai comigo pra olhar a mulher oferecida Tu me respeita Não é possível A pessoa não pode ter um dia de paz Se você já conseguiu estragar o passeio Ah, agora foi eu que estraguei o passeio Me poupe, né, Henrique? Não, esse passeio aqui já deu Vai pra casa que é melhor Olha, tu me espera, viu? Que eu tô de salto Sim, Henrique Bora conversar Você não disse uma palavra comigo Sim, vamos conversar Olha Pra mim não dá mais Tá tudo acabando entre nós dois Eu vou embora Eu não acredito que você vai querer terminar Por causa de uma briguinha boba Briguinha, Sonia Você é louca de ciúmes Olha, tudo que você quer é brigar E eu tô vendo o inferno Você não pode fazer isso comigo, Henrique Eu não aceito Para de estirar minha roupinha nessa mala, mulher Já tomei minha decisão Pode disfarçar a mala agora Sai Henrique Abre essa porta Você é doida? Meu Deus Oi, Henrique Por favor, abre essa porta Vamos conversar A gente tava brincando Bora conversar Vem logo Oi, Henrique Por favor, não vai embora Por favor, não me deixa Sonia, para que tá feio Me larga, deixa eu ir embora Henrique, pelo amor de Deus Me dá um minutinho Que eu te explico Por que eu quero continuar Isso aqui é paredão do Big Brother agora, é? Olha, tá bom Eu vou sentar aqui E você me fala Tudo que você tem pra falar Tudo bem, Henrique Se você ficar Eu prometo que nunca mais Eu vou sentir ciúme Mas mesmo que eu sinta Eu vou engolir seco E me calar E o outro motivo É que a gente se dá tão bem O nosso relacionamento é tão gostoso Eu te prometo que eu nunca mais Vou causar essas brigas Por favor, não me deixe Eu te amo Você não tem amor nem por você mesma, Sonia Que feio ficar assim, implorando Olha, Sonia Para a gente dizer que ama alguém Primeiramente A gente tem que ter amor próprio Olha, nós dois, acaba aqui Não, Henrique Por favor, não, Henrique Me dá mais uma show Por favor, não vai embora Já deu, já deu Volta aqui, volta aqui, Henrique Volta Por favor, não me larga Eu não sei que confunda Da minha vida sem você Volta aqui Henrique Desgraçado